Pois é, em meio a todo esse cenário de violência e tráfico de drogas que você acompanhou nessas últimas reportagens, a Prefeitura de São Paulo pode retomar a operação delegada justamente para reforçar a segurança na região central. João Vitor Rocha, ao vivo, tem informações sobre essa intenção para a gente, né? João, boa noite. O que as autoridades estão planejando? Lívia, a subprefeitura da Sé solicitou para a Prefeitura de São Paulo esse reforço de 1.200 policiais, agentes que estão de folga para fazer a segurança, para fazer o cuidado de 30 pontos, cerca de 30 pontos, mas na região central de São Paulo. Entre esses 30 lugares, alguns locais que já são tradicionalmente aqui em São Paulo o foco de drogas e também de furtos, de roubos. Por exemplo, a Praça da Sé, como a gente estava acompanhando agora na matéria, na reportagem do Luiz Guerra. Também a Praça da República, Largo do Aroche, alguns pontos da Cracolândia, ali mais próximo à Estação da Luz, também na Avenida São João. Inclusive, aqui também, na Avenida Paulista, um pouco mais afastado do centro tradicional, mas é um desses 30 pontos em que está sendo solicitado esse reforço desses 1.200 agentes de folga da polícia militar. A gente que trabalha aqui na região da Avenida Paulista está acostumado a andar nessa avenida tão movimentada. O coração aqui da cidade sabe bem que é um ponto onde o que ficou tradicionalmente chamado como a gangue da bicicleta age de manhã, de tarde e de noite, praticando esses furtos e roubos, não só aqui na Avenida Paulista, como também lá no centro tradicional. A intenção, a expectativa da Prefeitura é que, com esses mais 1.200 policiais, agentes, para fazer essa zeladoria, esse cuidado também com o comércio ilegal, possa ter um total de 2.400 agentes para tentar impedir e fazer o reforço daqueles policiais que estão trabalhando, que estão na ativa. Eu vou compartilhar, Lívia, se você me permite rapidamente, um meu caso que aconteceu ontem. Eu estive na Praça da Sé, o Luiz Guerra estava mostrando com imagens agora há pouco. Eu também estive e fui ameaçado em duas oportunidades por duas pessoas distintas e é uma tensão muito grande. As pessoas que estão passando ali na Praça da Sé, eles evitam certos lugares com a bolsa sempre na frente, agarrado na bolsa. Você não vê ninguém mexendo no celular. É um momento de muita tensão, as pessoas andando rápido, evitando certos lugares, quando precisam, por exemplo, passar para entrar no metrô, na escada do metrô, que é onde fica o maior aglomerado daqueles usuários de droga, daquelas pessoas em situação de rua, as pessoas passam com uma velocidade bem grande, sempre olhando para os lados. Então, é uma situação bastante degradante, um dos principais cartões postais aqui da cidade de São Paulo. E a gente espera que, com todas essas ações que estão sendo realizadas pela Prefeitura e também pelo Governo do Estado, que estão na ação conjunta, a gente espera diminuir esse número de roubos, número de furtos e também essa situação da droga na região central aqui da capital. Olivia. Já que você compartilhou uma experiência, eu quero até fazer um comentário para você, João Vitor. Você descreveu muito bem esse cenário. Eu, por exemplo, nunca fui furtada ou assaltada. Falo em relação ao celular, mas várias pessoas com quem eu convivo já tiveram esse tipo de péssima experiência. Eu não ando nas ruas de São Paulo com o celular nas mãos de forma nenhuma. Caso eu esteja esperando alguma ligação importante, algum assunto importante para resolver, eu entro dentro de um estabelecimento para resolver, para atender a ligação. Infelizmente, nós estamos reféns da violência e precisamos nos precaver, fazer a nossa parte. Obrigada, viu, João Vitor? Bom trabalho para você, viu? Boa noite. Gente, sobre essa ação na região central de São Paulo, vamos conversar agora com o subprefeito da Sé, o Coronel Álvaro Camilo. Coronel, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Olivia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agora, Coronel, eu até comentei agora no finalzinho com o João Vitor Rocha, é quase que generalizada essa questão de aumento da violência aqui em São Paulo, em vários setores, roubos de celulares. Eu até compartilhei com ele a minha experiência. Não ando nas ruas de forma nenhuma com o celular nas mãos. E, inclusive, uma das justificativas dos analistas, dos cientistas políticos, dos pesquisadores para esse aumento de casos de roubos de celulares e outras formas de violência aqui em São Paulo, é justamente essa dispersão da Cracolândia, né? Esse espalhamento da Cracolândia. Isso é uma das causas para esse aumento da violência, segundo esses especialistas. Daí essa iniciativa do senhor, né? De pedir um reforço dessa operação delegada na região central. João Vitor Rocha trouxe algumas informações, mas eu queria que o senhor detalhasse para a gente as frentes de atuação desses novos profissionais. O importante é que todos entendam que a atividade delegada ou a chamada operação delegada é uma ação em que os policiais militares trabalham no seu dia de folga para a Prefeitura de São Paulo, né? Na fiscalização do comércio regular, em alguma outra atividade municipal, recebendo pela Prefeitura, mas trabalham fardados. Por isso que eles auxiliam na segurança. Embora a segurança seja uma missão mais diretamente ligada ao Estado, a gente sabe que a zeladoria urbana, um ambiente ordenado, ele leva a uma possibilidade menor do crime acontecer. Aliás, você está de parabéns aí pela forma como explicou a sua autoproteção aí, né? Do celular. Na realidade, qualquer lugar de aglomeração, não só em São Paulo, mas no mundo todo, a gente deve tomar um pouco de cuidado onde eu tenho muitas pessoas caminhando. Mas voltando à operação delegada. Então, a ideia já tem 1.240 policiais trabalhando na atividade delegada nas várias subprefeituras da capital. E o prefeito Ricardo Nunes, acertadamente, dobrou o número de vagas disponíveis pela Prefeitura. Então, são mais 1.200. A gente pediu que uma boa parte desses, ou a maior parte, permaneça na região central. Fizemos um planejamento de toda essa área central, identificamos pontos de atenção, não necessariamente pontos de tráfego ou de uso de drogas, mas são pontos de atenção que têm desordem urbana de algum tipo, ou comércio regular ou outro tipo. E a Praça da Sé, por exemplo, é um deles. Tanto é que a Praça da Sé que vocês estão mostrando, ela já está um pouco diferente hoje. Nós ainda usamos um outro artifício, que é colocar os gradis para separar os canteiros onde estão sofrendo a zeladoria e fazer com que as pessoas retornem a usar um espaço de fluxo mesmo no calçadão da Praça. Isso também vai melhorar. Então, essa atividade delegada, Lívia, só para encerrar essa primeira parte, a ideia é que eles estejam presentes nesses locais de zeladoria, impedindo o comércio regular e a formação dessa desordem urbana. Isso vai contribuir muito também para a segurança pública, mas o objetivo principal é a zeladoria na cidade. Coronel, quando a gente fala em região central de São Paulo, a gente fala de um território gigantesco, né? São vários pontos de atenção, vários pontos sensíveis. O senhor deu destaque agora para a região da Praça da Sé, mas que outros pontos na região de São Paulo também precisariam, primordialmente, desse reforço na segurança? As grandes praças, Lívia, elas estão hoje precisando desse reforço, né? E não é, de novo, é para a gente fazer a zeladoria, manter essa zeladoria. Só para ter uma ideia, para que os que acompanham também tenham, tem lugares que nós precisamos fazer a zeladoria, às vezes, até três vezes durante o dia. Então, esse retrabalho, ele está levando aí esse ambiente conturbado. Então, na região centro, não é só a Praça da Sé, mas se a gente pensar ali, Praça da República, Largo do Arouche, a própria Avenida Paulista, um pouco mais distante, mas tem vários pontos ali no centro, né? Na realidade, nós estabelecemos uma prioridade de execução, e a prioridade zero é a Praça da Sé, por isso que estão vendo ações fortes na Praça da Sé. Então, dando continuidade ao atendimento de 156, fazendo a zeladoria em todo o centro de São Paulo, definimos e separamos algumas equipes para, em alguns locais, serem focados. E nesses locais, nessas praças da região central, onde a zeladoria foi feita, a ideia também é colocar a atividade delegada para que ela não volte a ter desordem. Então, é nesses pontos da região central que serão distribuídos os policiais e só mais uma informação importante. Isso está começando agora, como a atividade delegada é pura adesão, demora um pouco para os policiais fazerem a sua opção e virem trabalhar aí na região centro de São Paulo. Os 1.200 já estão trabalhando, os outros 1.200 começou agora a abertura de vagas para eles trabalharem. Coronel, o nosso comentarista, o professor Carlo Caucci, quer fazer uma pergunta para o senhor também, professor. Boa noite, coronel. Eu queria perguntar, o que a gente viu no começo da reportagem, aquele ataque, aquele saque contra a farmácia, ocorreu logo em seguida de uma operação da Guarda Meio Politeira de São Paulo, justamente lá na Cracolândia. O senhor não acha que foi uma ação para tentar amedrontar as autoridades da cidade de São Paulo para que não façam mais essas operações? Afinal, um saque como aquele não é algo espontâneo, é algo que evidentemente foi organizado, tanto que atacou um só estabelecimento e não os outros imediatamente próximos, pelo menos não naquele mesmo momento. Então, o senhor não acha que há uma organização que tenta amedrontar a força pública em São Paulo para que não haja esse tipo de atividade de repressão contra o crime? O professor, cara, está coberto de razão. Por isso que a integração com o poder público é muito importante. Mas não vamos amedrontar, viu? A Polícia de São Paulo, e agora eu saio um pouquinho do seu prefeito e vou para a figura de coronel, né? A Polícia de São Paulo está muito bem preparada para enfrentar o crime em São Paulo. E ali não tenha dúvida, né? A Polícia começou, e a Guarda Civil, inclusive fazendo aquelas teagens, atrapalhou o tráfico naquele momento. Então, aqueles usuários, eles foram manipulados pelo tráfico para poder fazer aquela correria e tentar desestimular a ação. Mas o efeito foi o inverso, viu, professor? Por determinação até do nosso governador, Felício Ramut, as ações foram intensificadas. Policiais de outras regiões da capital de São Paulo também estão apoiando a região central e as ações vão continuar e vão continuar fortes. Mas a primeira opção, só para ficar bem claro, Lívia e Ricardo, é cuidar das pessoas. Então, aquelas pessoas ali nas cenas de uso aberto, elas precisam de atendimento. Então, tem um trabalho muito forte, coordenado, inclusive pelo vice-governador, com a participação da prefeitura, né? Por orientação também do nosso prefeito Ricardo Nunes, para cuidar daquela situação. E ela tem, ao longo do tempo, diminuído. Mesmo com esses lances, essas ações aí do crime tentando fazer com que a gente pare, ao contrário, tem diminuído o número das pessoas em situação de drogadição, né? Vamos lembrar que são dois públicos diferentes. Eu tenho o morador, a pessoa em situação de rua, e eu tenho a pessoa com uso programático de drogas, que é o caso que nós estamos falando agora. Então, eles têm reduzido no centro de São Paulo e o acolhimento tem aumentado, né? Ali naquela região, só para frisar, dobrou o número de procura. Depois das ações de triagem, de limpeza, que são feitas duas vezes ao dia, com a subprefeitura da Séria, a Guarda Civil Metropolitana, e a proteção da polícia, aumentou o número daqueles usuários ali daquela região que procuram atendimento. Isso é superimportante. Eles estão, quando você faz essa ação e eles saem pela região ali, andando pela região, eles são abordados pela área social e acabam aceitando o acolhimento. Então, é superimportante. E pela primeira vez, Lívia, primeira não, né? Mas eu diria que agora, muito fortemente, Estado e Prefeitura estão enfrentando o problema como deveriam. Porque não tem só ação inicial, tem toda uma rede de atendimento e tem uma continuidade. Depois que eles saírem dali e tiverem o atendimento, vão para o trabalho. Alguns já trabalham, inclusive, na própria Prefeitura, pelo POT, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Então, é bem pensado e acredito que essa situação, ao longo do tempo, ela vai melhorando até que a gente consiga mitigar bastante. Talvez não consigamos aí eliminar, mas ela deve melhorar bastante. A gente segue acompanhando a situação, com certeza. Queria agradecer-lhe, Coronel Álvaro Camilo, subprefeito da Sé, por compartilhar com a gente essas ações na tentativa de trazer mais segurança para a população aqui da capital paulista. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite, Coronel. Obrigado, Lívia. Boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.